Então nós estamos convidando os irmãos a começarem de Gênesis 10 e daqui nós caminharmos em direção ao capítulo 17 e 18 do livro do Apocalipse. Então, como eu já disse semana passada, eu quero apenas relembrar alguns aspectos importantes. Que o reino de Babel, porque em capítulo 11 de Gênesis diz que os homens pós-diluvianos, os que sobreviveram ao dilúvio e então se multiplicaram, que foram os filhos de Cã, Sem e Jafé, são os três filhos de Noé. Então, até 300 anos depois do dilúvio, eles já eram uma grande civilização e eles se instauraram exatamente na terra chamada Sinar, que é o lugar da Mesopotâmia. Ali exatamente onde eles construíram a cidade e a torre, que receberam o nome de cidade e torre de Babel. Não é isso mesmo? Então, para entender, com bastante precisão, temos que entender a origem. Olha que em Gênesis capítulo 11, nós temos Babel. E até morfologicamente falando, nós vemos o seu crescimento. Babel, que se torna Babilônia, porque a raiz de Babilônia é Babel. Então, Babilônia é Babel desenvolvida. E a Babilônia, agora, se desenvolve até o estágio de Grande Babilônia. Então, quando você falar da Grande Babilônia, ah, aquela prostituta lá, que está no capítulo 17, você não deve olhar simplesmente lá. Porque é por esse motivo que, quando você acessa a internet, atrás de assistir vídeos que falam de profecias, se fala de tudo acerca daquela prostituta do Apocalipse 17 e 18. Só que eles erram. E por que que erram? Ora, porque eles querem conceber uma ideia isolada da sua história. Então, aquilo que é Grande Babilônia e Apocalipse, é a mesma Babel, só que agora crescida, desenvolvida e amadurecida. Então, qual é a origem de Babel? A origem é Nirod. Está no capítulo 10 de Gênesis. Os irmãos podem abrir a escritura? Capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim. Podemos ler a partir do 8, né? Capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, que assim diz. Cuxi gerou a Nirod. Olha Nirod, onde aparece aí. O qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nirod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Erede, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Então, está aí. Aqui é a origem, aqui é o começo daquilo que será no Apocalipse a Grande Babilônia. Então, veja o que se diz. Versículo 8 diz. Nirod foi, ele tornou-se poderoso na terra. Então, qual é a imagem que você tem de Nirod, quando você lê esse versículo? Que ele foi um homem de bastante poder e bastante influência sobre as pessoas. E aqui tem um detalhe interessante. O dom da palavra. O dom da comunicação. Os irmãos sabem que nós somos seres humanos. Isso é humanamente falando. Saia do campo teológico e vamos pensar no campo natural. Por que que nós somos homens e dominamos, em certo sentido, sobre a criação? Quando eu digo dominamos, eu quero dizer, o homem, dentre todos os que moram, habitam a terra, porque tem os animais, tem a cobra, o lagarto, o macaco, o jacaré, a girafa, o cavalo, a égua, o saci. Não é? Não, saci não tem, né? Não tem. Mas de todos, o homem, enquanto criatura, no meio de tantas outras criaturas, é o único que transforma o meio em que ele vive. Não é isso mesmo? É o único que sujeita a sua vontade à criação. Então, qual é o elemento que faz do homem um ser diferente dos demais animais? É a linguagem articulada. Essa capacidade de conversar e de interagir e de criar laços e criar comunidades. Então, esse é o elemento, humanamente falando, que diferencia o homem dos animais. Então, a linguagem, ela não somente é um grande dom divino para os homens, como é uma arma muito poderosa. Então, também sabe que政wardem é um spanning. Allesd выпускou, o trabalho. o trabalho e o trabalho. ou o trabalho.